Oh, daquele jeito, isso é bom rio do gato preto, passando em popopou, eita moesta, calma aí mais moda, calma aí mais moda Assim ó, eu tô trazendo um novo rio, pra novinha da quebrada, e se garantir na câmera se capricha na sentada Eu tô trazendo um novo rio, pra novinha da quebrada, e se garantir na câmera se capricha na sentada E pra se garantir na câmera se capricha na sentada, eu tô trazendo um novo rio, pra novinha da quebrada, e se garantir na câmera se capricha na sentada Ela capricha na sentada, ela capricha, taco, 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 bota o sol na roupa Caprichada sentada, na sentada dela E em forrozinho mais pra fazer esse Gustavo Cedês Gustavo Cedês Eu tô trazendo um novo rito Pra novinha da quebrada E se garante na cama e assim caprichada Eu tô trazendo um novo rito Pra novinha da quebrada Eu tô trazendo um novo rito Pra novinha da quebrada E se garante na cama e assim caprichada Na sentada, na sentada, ela capricha Taco, 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 bota o sinfonado Ela capricha na sentada Alô jeff mix Fugir do cavaco RD7 CDs é o nome do cara Bora junir o batismo potente, tamo junto Daquele jeito Alô Leão CDs, complexo vidros